Eu vou pensar. Olha aqui, essa gaúchada maravilhosa aqui com a gente. Eu vou pensar. Tá na hora de conversar um pouquinho com elas. Vai, bora, bora. Eu posso comer o meu restinho de sanduíche? Não, você já comeu, você tá dando um truque, você quer comer um segundo. Tá bom, tá bom. Mas tudo bem, vamos lá. Não, eu quero saber primeiro, gaúchos no RG ali, mas moram em São Paulo. 48 anos já. Quem que mudou a menos tempo pra cá? Alguém nasceu em São Paulo ou só tá pegando... Vocês nasceram em São Paulo aqui. Perdão? Nossa, minha família todinha é pelo Tens. Tens, tua família, você que nasceu em São Paulo também? De Cachoeira do Sul, meu pai. De Cachoeira do Sul. Bom, eu fico imaginando, claro, que vocês acompanharam essa tristeza toda. E imagino que vocês gostaram dessa homenagem bonita, dessa celebração que foi bonita. Que é preservar a cultura gaúcha e ao mesmo tempo ajudar todo mundo. Isso foi uma bela comemoração. Com certeza. E aqui vocês fizeram o quê? Comemoraram esse dia dos gaúchos? Nossa, a comemoração tá sendo aqui com vocês. Ah, já gostamos bem, já gostamos bem. E talvez você não tenha feito a conexão, mas quando eu brinquei com Glenda e chamei de prenda, é porque essa é uma roupa de prenda, não é isso? Isso mesmo. O que é a prenda? A prenda é se arruma, né? Se enfeita com o vestido, o cabelo, o camafeu, tudo bonito. Isso é ser prenda. Ah, ótimo. Então, olha, na teoria, tão bem, Glenda. Agora, vamos soltar aquele testezinho pra eles? É, então. Eu tenho um teste aqui, de vocabulário. Vamos lá. Não, eu falo daqui, você fica lá pertinho deles. Vamos lá, vamos lá. Vai lá. Atenção, eu quero saber o que significa atucunado. Atucanado, eu já falei errado. Peraí, ele tava me olhando, tipo, ela acabou de inventar uma palavra. O que significa? Atucanado, quando você tá meio na dúvida, meio preocupado. Vai, não vai? Não vai. É isso mesmo, Glenda? Preocupado. Preocupado? É, agora eu tenho que falar a palavra certa, né, gente? Se ficar falando a palavra errada, vai estar montado aqui, pô. O que mais? Esgualepado. Nossa, essa eu nunca ouvi. Esgualepado, vocês ouviram? Esgualepado, sabe, chefe? Que uma pessoa esgualepada, ela tá como? Ela tá, assim, toda... Tá quebrada, tá... Machucada. Tá machucado ou desarrumado, pode ser também utilizado pra esgualepado. Coisa que vocês não estão, eles não estão nem um pouco esgualepados aqui. Tão elegantíssimos, muito bom. Aliás, nossa plateia tá linda. O que mais? No nosso dicionário gauchês, o que mais? Ah, deixa eu ver, mais uma. Abichornado. Isso é inventão, isso é inventão agora. Abichornado. Não, abichornado. Abichornado. Olha, os gaúchos aqui... Você já ouviu isso? Nunca ouviu também? É triste. Não conhece? Não, não conheço, é complicado. É, tá triste. Você tá falando que abichornado é meio complicado, mas não é isso não. Glenda, por favor. Mina, você sabe o que é abichornado? É desanimado ou é triste. Tá triste. Desanimado. É o contrário de tudo aqui no Melhor da Noite. A gente nunca tá abichornado aqui. Nunca. É isso mesmo. Muito obrigado. Parabéns. Vocês são esse exemplo de levar uma das tradições do Brasil pra frente. A gente admira muito vocês. Diga. Eu queria aproveitar a oportunidade de mandar um abraço pra toda a gaúchada, os gaúchos, as gaúchas de todo esse mundo afora. Tá aí. Que mundo afora. E tem gaúcho em todo lugar do mundo que eu sei. Vai, como tem. Até aí.